Este é o CD Vol. 6 e B Produções de Piripiri para todo o Brasil. E B Produções de Piripiri para todo o Brasil. E B Produções de Piripiri para todo o Brasil. E B Produções de Piripiri para todo o Brasil. E B Produções... B Produções de Piripiri para todo o Brasil. E B Produções... E B Produções de B Produções de Piripiri para todo o Brasil. E B Produções... 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 B Produções...